E amigos, tranquilidade, eu sou o Goju, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez trazendo o Black Desert no Close Beta galera E eu estou com o meu amigo Willian, dá um alô aí Willian Beleza, então, aqui começa ele meio doidão aqui galera, tipo, meio tonto Aí tem tipo um tutorial aqui, eu vou apertar W Apertar SHIFT e W Você já passou o tutorial já? Não, demora um pouquinho, tem aquela parte ali que tem que... Ah, ensina como é que faz os primeiros golpes ali É, eu estou no CTRL aqui agora Rapaz, acho que só tem mais dois, não sei, eu dou Será? O pessoal não descobriu ainda não? Ah, não tem mais gente ali Apertar CTRL aqui para ver, clica em cima, clica de novo, clica de novo lá Qual que é o seu nome do personagem? É, é Goju Então galera, esse aqui é tipo um tutorial, geralmente quando a gente aperta CTRL aqui, o nosso mouse fica livre, tá? Apertando CTRL aqui, apertando CTRL aqui, ele volta e a gente movimenta o personagem Ó, ele está me dizendo ó S eu ando para trás, A para um lado, isso aqui depois eu gosto de configurar Tá dizendo para andar até o certo ponto, vamos lá até certo outro ponto aqui Se você veio para a Valência também William? Deixa eu ver aqui Estou em Olívia Ou via, perdão Deixa eu ver onde que eu estou aqui Qual que é o servidor que você está lá em cima de Balenos, está Balenos né? Deixa eu ver Está velha Ah, velha, deixa eu ver Ih, não dá para eu entrar lá ainda não Tem como mudar o servidor, mas está, não deixa eu entrar lá Esque ali, mudar o servidor, do lado de sair, aí tem os servidores né? Tem os servidores? É, acho que agora não deve estar dando para mudar, mas depois dá para mudar, tipo Você farmar em um lugar e ter que, depois que matar aquele monte de mob ali, você pode ficar mudando o servidor Ah, eu ganhei uma poção, o WIET abre o inventário né? Tá, já abri o inventário Vou arrastar para o zero aqui Aquele que eu uso é uma poção? Ah tá, usei Ah, ele botou a poção no 1 e eu botei lá no Deixa eu tirar daqui Tem que usar o 1 para usar a poção Isso, usar a outra poção né? Aperta barra É, acho que não é barra, acho que é o ponto e vírgula É o ponto e vírgula para receber missão Ali aparece barra, estranho É Feliz de ver que acordou Geralmente a gente apertando o R, a gente consegue avançar, tá galera? BTS Ele vai mandar, se não me engano o T né? Ele vai automaticamente, ó, tô com a mão livre, ó Ele vai automaticamente para a missão Ele sai trupicando todo mundo Deixa eu ver se tem como de tirar Você tá com qual cara? Tô com o mago Você fez qual? Eu fiz o Caçadora mesmo Caçadora? Aperta T de novo E vamos lá Ah, eu tô naquela parada de teste William Ah, a gente tá dando os outros ataques Agora o português é outra coisa né? Pô, vem melhor né? Então galera, eu e o Willian já jogamos Eu joguei muito pouco O Willian joguei bem mais do que eu Porque eu já tava esperando Já tava esperando o jogo sair Mas joguei um pouquinho aí O jogo em inglês Mas é bem melhor em português Não é isso apenas uma excusa de beber mais? A gente tá entendendo a glória do jogo, né? Vamos lá Nós devemos ser os que defendemos a nossa própria terra Ah, Tablet, Tab L Vamos ver aqui Ah Ah, aqui no boneco do teste Galera, é o seguinte Ele tem um sistema meio de combo É meio diferente dos outros MMO, IPD que a gente costuma jogar Ó Você comba com Shift e botão, ó Ele solta um raio Aí se eu apertar F aqui, ó Ele já solta outra skill É bem diferente Mas a gente pode jogar aqui na barrinha aqui embaixo também Eu, por exemplo, que eu gosto de modificar Vou botar, por exemplo, ó A poção, vou tirar daqui Depois que sai tutorial, claro E vou alterar essas skills aqui, ó Passando o mouse em cima A gente consegue ver, ó A gente consegue ver, ó As técnicas que solta a skill Oh... A CIDADE NO BRASIL Então galera, esse me chame a qualquer momento com a tecla, com a barra, na verdade está o ponto e vírgula, tá? Acho que depois é para mudar, né? Deve estar, acho que é por causa do teclado. É, na trama pode ser isso também, né? Outra missão, vamos para outra missão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, tem uns locais aqui, deve ser já para farmar, ó. Os pontos aqui, ó. Pronto, consegui matar um, eu acho que... William, você falou que no site a gente tinha que pegar alguns itens, né? Então, o problema é que o site agora está fora, né? Não, ele voltou, né? O site voltou Voltou? Então, você tem que ir lá na sua conta, é... Entrar, aí vai ter um... deixa eu ver se eu entro... Aí vai ter uma opção, que é tipo, habilitar itens, alguma coisa assim. Deixa eu abrir aqui. Espera aí que está me matando aqui. Com R a gente cata o item, tá, galera? Você já conseguiu abrir o Black Desert? O site? Não, o site eu abri, mas nem olhei. Eu vou deixar depois da gravação. Ah, beleza. Aí eu olho lá no site, dirigi e pegar. Isso, porque aí depois você vai conseguir pegar as pelas, né? Os pets e tal. Os pets, é isso que eu pensei. Porque os pets que catam os itens, né? Então, fica melhor tendo pets. É, fica melhor. É isso aí, galera. Aqui, você tem a opção de, ao invés de ficar catando com R, quando você vai descer, tipo, matou o bicho, se você tiver os pets, os pets catam o item para você. Mas, parece que, dependendo do level do pet, ele tem mais agilidade para catar o item. Não é isso, William? Então, os pets, eles começam com 10 segundos, em média, para catar um item. Por exemplo, você pode ter 4 pets. O quanto possível, se você matar 4 mobs, eles vão pegar instantâneo. Só que se matar 5, ele vai esperar 10 segundos para pegar aquele quinto item que está no chão. É, tem essa lentidão. Mas, quando ele está upado, ele pega mais rápido, né? Então, se você está no nível 10 dele, ele vai pegar com 4 segundos, dependendo do pet. Mas, em média, é 4 segundos. Ó, objeto de missão, está vendo, galera? A gente marca, ó. E já dá para acertar ele. E você upa o... upa o tier dele também, né? Você vai aumentando o tier. E aí ele vai pegando mais rápido, vai... pegando mais longe. E é uma responsabilidade que alguns pets específicos tem, vai te ajudando também. Cara, o gráfico do jogo é massa. E olha que eu não estou jogando um no máximo não, por causa de estar gravando. Mas, depois eu posso tentar até trazer no máximo para vocês, galera. Mas, por enquanto, eu estou preferindo não deixar no máximo. Tem que achar o de quest, ó. Apertar T que ele vai até lá, ó. Tá bom atacar qualquer um aqui mesmo. Tem muita gente upando. Apertar Contra para ver o que é isso aqui. Ah, ele está tipo em formação sobre os bichos. Legal. Qual botão se apertar? Não, apertei Contra para ir lá em cima, ficar uma cabeçazinha. Ah, tá. Tipo um tutorial, né? Parece. É, eu acho que, tipo assim, a galera portar o pano, é... Tá meio difícil até de achar os bichos da quest. Se você reparar no mapa, eu acho que tem os pontinhos vermelhos e os amarelos são os bichinhos do... Os bichinhos da quest, né? É, não, não está aparecendo nenhum. A não ser que bugou. Tem nenhum pontinho amarelo? Não, só o vermelhinho. Tem a posição da quest. Vou até vir para cá para ver, ó. Tem outra seta indicando para cá. Tem um Berserk aqui, o pano aqui, ó. Qual o nome que você deu para o seu personagem? Batei Mikos. Mikos, né? Conseguiu ouvir? Oi? Conseguiu ouvir? Ouvir o quê? O personagem do meu. Mikos, né? Isso. Tem um play aqui, o pano é um doidado, cara. Eles estão aqui para o pano... Puta, cara. Agora você só está conseguindo entrar, né? O pano de modo coreano mesmo. No mapa, os... 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 Os personagens são... Um íconezinho quadradinho. Cara, essa magia em área é massa. É qual a tecla que abre as habilidades, William? Mesmo? Claro. Não consigo arrastar. Deixa eu ver se tem mais habilidade aqui. Não tem. Maneiro aqui, até o level 55 você consegue recrutar as habilidades. Até o level 75? 55. Aí você consegue resetar as habilidades. Depois disso, só comprando um item na loja ou pagando, acho que um gold ou um NPC. Cara, não estou achando a Doninha. Ah, tem essa Doninha aqui, né? Será que é ela? É. Os caras dão KS com força aqui também. É, tá cheio aí já, né? É, KS com força, gente. Não consegue nem... A Doninha que eu estou precisando é uma Azul, mano. Não estou nem conseguindo achar ela. Para completar a quest. É. 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 Concluído. É, eu tinha completado a missão, mas não tinha nem avisado que eu completei não. Estranho. Não mostrou vermelhinho lá. Não mostrou não. Eu fiquei panguando. Deixa eu ir para outra lá. Eu acho que o meu jogo bugou. Não está deixando eu conversar com os NPCs. Conversou com o Gatos. Pô, achei estranho você escolher a mesma cidade do que eu e foi para outra, né? Deixa eu ver se dá para mudar de serredor. Velha. Está com o Velha 1. Estão dando em área. Muito show. A quest eu tenho que ficar chamando toda hora. Demora 15 minutos que eu vou para trás. Então eu acho que o Velha 1. Tem. 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 Estranho. Lá 12 minutos que eu vou para trás. Tchau, tchau. Tchau. O maneiro desse jogo, galera, é o seguinte Você, tipo assim Você mandou ele ir pra quest Ele vai sozinho, só Você pode espreguiçar Ficar tranquilo Porque ele vai sozinho, eu achei muito maneiro A ideia é legal Acerta a contra Aqui veio essa mensagem Ah, é porque eu descobri A colina Na colina do lobo Fala em barroana Assim, olha ali Meu jogo travou Tenta sair e entrar de novo pra ver Eu tô tentando até na tela de Se eu fechar Não vai ficar nada mais Treinamento de mente Essa parada de treinamento de mente aqui Eu Treinamento de mente Velocidade de conjuração aumenta Legal Deixa eu fazer o seguinte Abriu outra skill aqui Tá Isso aqui é o que? Skill passivo Relâmpago É, cara No outro servidor Oi? Pode falar No outro servidor Eu conseguia colocar os botões de combo Pra minha barra Aqui eu não tô conseguindo Tipo o raio Aquele cadeia de raio Eu não consigo arrastar Pra minha barra Olha, madeira Você saiu do jogo totalmente Abriu Fechou o laute Não, né? Sim Ele travou mesmo Não fazia nada Aí não tá conseguindo entrar de novo? Tá dando aquele erro de novo Ih, rapaz Será que vai cair de novo? Só faltava essa, né? Ah, eu cheguei na parte ali Que não deixava conversar mais com os personagens Cara, maneiro é essa esquiva dele Você já viu, William? Você aperta S Ele dá uma esquiva pra trás Com raio, não Cara, maneiro, cara Dá dois toques Aí, pra frente também Dois toques pra frente Dois toques pra trás Com S ou com W Pro lado Será que ele faz? Não Pro lado também, ó Cara, maneiro isso aqui, cara Deve ser tipo assim Usar nas batalhas Deve ser maneiro Isso esquiva Apesar da demora, galera Pra entrar o servidor Pra gente poder jogar Tipo, tudo vale a pena O jogo é muito massa Matar esse aqui Com essa skill aqui, ó Vai de faquinha Conseguiu entrar, William? Novo? Não, tá dando aquele erro ainda Aquele mesmo que tava dando mais cedo De não conseguir entrar no jogo? Aham É muita gente, cara Os caras, eu acho que eles não tinham Tanta expectativa de tanta gente Pra jogar esse jogo Mas acho que Close de beta É sempre assim mesmo Depois que eles vão Ou então eles tão limitando A quantidade de player online Eu acho que eles Não sei Pela quantidade de keys Que eles venderam, né? E deram, né? Pro beta Eu já devia saber Mais ou menos a quantidade Cara, o que O que eu penso Foi o que eu falei com você Pode tá tendo algum ataque De DDS De DDOs, quer dizer Entendeu? É... Como houve também com Com outros jogos Quando tiveram no beta E tiveram depois do lançamento É, tu mesmo? Eu não sei se tem como testar, né? O acesso Assim, ah Tem 100 mil pessoas jogando Tem como testar Esse 100 mil Cessando É, também Eles devem também Não tá esquentando muito Porque, tipo assim É teste, né? Apesar de que Que eles venderam O acesso pra gente, né? Tipo assim Quem comprou Os pacotes Eles automaticamente Nos dá direito A participar do teste, né? Então, aí Desculpa O que eu falo? Nos pô Venderam já 80 mil pacotes Aí já sabe Que já tem 80 mil Garantiza Nos todos de perto Fora As coisas que eles Sortearam E tal Opa, eu acho que eu peguei o item aqui Colar, sei lá Eu já tava no nível 15, acho Tô level 9 Essa aqui é de quest Vou aproveitar Esse aqui é de quest, ó Vou aproveitar Esse aqui é um mil Em área Fazer a festa aqui Raposo Raposo Lobo Lobo Ah, tem que destruir Isso aqui, né? Acabando Cara, muito massa A skill do mago em área Ele é muito massa O que é isso, cara? F*** O E é o curo, né? O C for o E C for e C for e área C for e área C for e área C for e área C för e área Deixa eu ver Ainda nãohu P, ainda não Não, desculpa Shift, A Shift Também ainda não Deixa eu ver os itens que eu dropei Consigo equipar esse aqui Esse novo cajado também Isso aqui não é itens equipados A gente vai equipando aqui, tá galera? Já equipei dois itens Provavelmente Já estou um pouco mais forte Vamos lá Vamos pegar os itens Eu sou tipo uma formiguinha galera Eu cato tudo Eu lembro que eu jogava Com um amigo meu do Ragnarok Quando eu jogava Ragnarok Todo mundo jogava o cara O cara era tipo uma formiguinha Caiu um Gallop que é O cara catava Que era o item mais barato do jogo Ninguém pegava Você vai ter que ajudar os seus Seus petzinhos né Que eles vão estar devagar Vocês vão catar um Você vai esperar 10 segundos né Vai continuar 10 Aí você vai pegar o item Continuar desde o pai Fica mais rápido Opa Ganhei uma skill nova Vou botar aqui Skill de gelo Deixa eu ver no 3 Tipo a lança de gelo né Caraca Você viu como que congela galera Congela o gelo Fica bonito até cara Maneiro Aqui galera Dá uma olhada nisso Essa é aquela que bate no chão? É uma que congela os bichos Ele fica todo congelado Ele bate no cajado Quer ver? De novo Está dentro daquele ali Está bom chamar a quest de novo? O maneiro galera É se tivesse também a fala Em português Como em outros jogos Mas eu creio que mais pra frente Eles possam até Podem até se importar com isso Claro Olha mais quest Mais quest E aí Está dentro daquele ali Jalman Espera Espere de novo Fica Flores Fica Fica Mãe O Espere E Vamos lá pelo outro ponto De qual é a esperta T pra ele ir mais rápido Eu as vezes confundo Hein William A tecla R pra catar os itens Fica bem confuso Que a gente confunde com o E Aí acaba curando sem querer Ah é Volta um Faz esse ali Apretei mais uma quest Deixa eu ir Deixa eu sair pra cá galera É o seguinte Pra estrada aqui Finalizar essa quest aqui Provavelmente vai me dar outra Ação concluída Tá, deixa eu entrar no inventário aqui É, tem essa parada aqui Mas não posso usar ainda Esse item aqui É igual Pedra áspera Até o level 50 Você nem precisa ficar comprando itens Se preocupar não Porque você já vai ganhando É, tô vendo que eu já ganhei Já um cajado, uma luva E agora um elmo, né Então, daqui a pouquinho Você já vai ganhar mais um ou outro Não precisa ficar Ficar se preocupando, né Não vou fazer upgrade agora não Deixa o upgrade Depois de você achar a mesma arma Que você vai usar Sim E você faz nela direto Não precisa ficar gastando Ah, o que? Ele dá um escudo mágico Legal Bom saber Galera, é o seguinte Vai ficando por aqui Pro episódio não ficar muito grande Já passou até do De mais de 30 minutos de vídeo aí Mas porque está Em uma empurgação muito grande Eu vou trazer mais vídeo Eu espero fazer a cobertura Bem completa desse teste aí Do jogo Do Black Desert Online, galera Não esquece de deixar o like aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito Compartilhe aí nas redes sociais também Pra dar força ao canal Dar força também pro vídeo A calibração Fica com Deus, galera